Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão e chegamos na nossa sexta-feira maravilhosa, duas coisas maravilhosas que tem na sexta-feira, vídeozinho de jogo grátis e capítulo novo de One Piece, é muito bom. E hoje temos aí alguns jogos interessantes dessa vez, tem semanas que são mais fracas, essa aqui está mais interessante até para os consoles, no caso do PS4, está tendo aí alguns jogos limitados, mas pelo menos muito melhor do que eu estava tendo antes. Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar seu like e se inscrever no canal e lembrando que se você quiser concorrer a um PS5, um Xbox Series X ou o valor desses consoles, vocês sabem, acessa o primeiro link na descrição, leia as regras para participar certinho e só coloque seu nome e confirme lá se você realmente for participar, beleza? Então puxa o banquinho, essa sexta-feira maravilhosa, senta aqui do lado e vambora para o vídeo. Vamos começar então com os jogos de PC, lembrando que os jogos que não forem da Steam, eu vou deixar o link de todos aí na descrição, tá certinho? Se eu esquecer, vocês podem me xingar aí, me chamar nos comentários, xingar não, me chama nos comentários que é melhor. Enfim, o primeiro jogo que nós temos é o X-War Deluxe, ele está como gratuito ali, mas se você pegar aquela versão da Steam gratuita, ele vai vir limitado com demo, porém tem uma forma de você pegar ele completo de graça. Requer um passozinho a mais? Requer. Mas não é nada difícil, você vai ter que ir na página, no link que eu vou deixar na descrição, que é o link das licenças da Steam, você vai ter que estar logado na Steam, você vai apertar F12 no seu navegador e vai ter lá uma abinha de console. Nessa aba de console você vai adicionar esta palavra aí, que eu também vou deixar na descrição, tá? A Add Free License, e vai colocar esse númerozinho, e aí vai aparecer uma mensagem falando que um Defined foi adicionado nessa biblioteca. Quando você for na biblioteca, o jogo vai estar lá. É, é um método muito louco, eu nunca tinha visto isso, mas funciona normal, adiciona na sua biblioteca da Steam sem problemas e não dá treta nenhuma. E esse jogo aí é um jogo de estratégia que eu adicionei, eu não joguei ele ainda, então eu não conheço ele muito bem, mas pelo que eu vi, é um jogo de estratégia com aqueles bloquinhos meio que táticos, você vai avançando com o personagem, meio que por turnos ali, você pode ir tomando os pontinhos, é um joguinho bem simples pelo que eu vi, mas 0800, nem que seja para fazer volume na biblioteca, pode ser interessante. Outro jogo que está disponível aí, desta vez no Indie Gala, é o jogo do Garfield Kart. Eu não estou indo porque eu trouxe esse jogo uma vez no canal falando de jogos que copiaram, e o Garfield Kart é uma cópia descarada de Mario Kart, só que para quem não tenha acesso a Mario Kart, e esse jogo até que tem uns gráficos bonitinhos, é um jogo de corrida simples, mas se prepara que você vai jogar um Mario Kart com skin de Garfield, basicamente. É um joguinho de veras aí, interessante para jogar de graça, eu acho que vale a tentativa, sabe? E está sendo dado 0800 ali pela Ubisoft no PC, o Assassin's Creed Chronicles China. Este jogo é um jogo bom, é um jogo interessante, ele é um jogo diferente do padrão das séries Assassin's Creed, em que ele se passa em alguns países ali diferentes, e o China, obviamente, como diz o nome, ele se passa na China, e ele é um jogo agora de plataforma side-scrolling, então ele é um jogo muito diferente dos padrões de Assassin's Creed, mas ele é um jogo devidamente interessante e bem divertido. O jogo ainda aborda os elementos de Assassin's Creed, como furtividade, como você, por exemplo, pegar os inimiguinhos ali nas pretas, mas ele aborda esse ataque de uma forma um pouco mais simples, tipo, mostrando o campo de visão do inimigo, e etc. É um jogo bem interessante, ele tem ali elementos 3D, no caso do molde dos personagens, mas que o design todo ali é feito em 2D, algo bem bonito, jogo muito bem feito, e é um jogo bem interessante para implementar um pouco mais na história aí de Assassin's Creed, você que gosta desse universo, e esses jogos assim, esses spin-offzinhos, né, de side-scrolling, muita gente não jogou, eu inclusive não joguei todos, por exemplo, então acho que vale muito a pena, e mesmo assim, se você não tem um PC muito bom, às vezes vale a pena, porque ele é um jogo que eu acho que ele é bem leve, ele já saiu há muito tempo, e ele não tem gráficos aí pesados, então eu acho que pode rodar em um PC ok, em um notebook talvez, vale a pena testar, ou deixar na sua biblioteca, quem sabe no futuro. Então o link dele está na descrição aí, porque ele é fora da Steam, obviamente, pelo Ubisoft, tá? Então, é isso. Então, muchachos, agora vamos aqui finalizando pela parte do PC, os jogos da Epic Games da semana, temos jogos, um jogo que é AAA, não saiu há muito tempo, e é de boa qualidade, mas esse jogo AAA vai ser na semana que vem. A gente sempre fala dos jogos da semana, esta semana estamos com o jogo Halcyon 6, esse jogo que eu comentei no vídeo de grátis semana passada, ele é um jogo retrô de estratégia, com naves e também com construções de base, então você tem toda aquela questão de você estar explorando o espaço, coletando coisas para você construir a sua base, e também tem um combate tático ali, que lembra bastante aqueles combates antiguinho de jogos de RPG, ele tem um forte elemento de RPG, inclusive, e pode ser interessante para quem curte esses jogos com gráficos 2D, com o fato de você construir, gerenciar a base, construir, ver aquela progressão, né? E um combate ali um pouco mais antiguinho, baseado nos jogos mais old. Então, é um joguinho interessante. E esse é o único que está de graça nessa semana, e obviamente, quinta-feira vai trocar a partir de uma hora, já deixa anotado aí, porque os jogos da quinta-feira são mais de peso. O primeiro jogo é o Absolute Drift, um jogo minimalista de carro, onde você tem aquela visão top-down, e aqui você tem que ir simplesmente fazer, como diz o nome, Drift. Senão você vai ter pistas, obstáculos, e que você tem que ir andando com o carro e fazendo esse tipo de manobra. É um jogo indie bem simplesinho, que pode ser interessante para quem curte esse tipo de gênero, ou quer desestressar, jogar algo um pouco mais light, pode ser bem interessante. E, entretanto, o que vem do lado oposto, chutando as portas, é Rage 2, esse jogo é lançado pela Bethesda, que saiu há pouquíssimo tempo, basicamente, porque tem dois anos mais ou menos de Rage, se eu não me engano, que ele saiu. Ele vai entrar aí dia 18, de graça na época, é um jogo que eu recomendo. Triple A pega, mano, mesmo que se você não for jogar agora, recomenda, recomendo, mesmo que você não tenha PC, porque é aquele jogo que pode futuramente valer bastante para você querer jogar. Então, o Rage 2 é um jogo de tiro, primeira pessoa, com elementos ali pós-apocalípticos, RPG, combate, corrida, perseguições de carro, um jogo bem frenético, com muito teroteio. É um jogo ok, legalzinho, sabe? Mas ele tem um combate muito bom, muito bem feitinho, funciona direitinho. É um jogo recomendadíssimo, de 0,800, isso aqui é excelente. Agora, indo para o PS4, que, infelizmente, é o único que está tendo agora, não está tendo para o Xbox nada, nós temos, primeiro, a beta aberta do jogo Guilty Gear Strive. Ele está do dia 18 até o dia 21 de fevereiro, então anota aí na agendinha. Embora, como eu geralmente faço vídeo na sexta-feira, dia 19, que é sexta-feira, semana que vem, eu devo relembrar de novo. Mas, se já quiser jogar logo do primeiro dia, que é o dia 18, ele vai ter o final de semana de beta aberto ali. E, este beta, você vai ter 13 personagens jogáveis, vai ter o modo versus, o modo tutorial, o modo treino, e o modo online. E vale lembrar que, se você quiser jogar online, não vai precisar de conexão com o PSN Plus, então é 100% 0800 mesmo, isso aqui. Então, você pode jogar, e Guilty Gear é um jogo clássico lá do PS1, que vem desde o PS1, que é um jogo de luta, com vários personagens, com vários estilos de arte bem diferentes, entre um e outro. E aqui, este jogo está muito bonito, eu quero bastante testar, porque eu achei as animações, e o cheio artístico dele está ótimo, está bonito, é aquele negócio que brilha os olhos. Então, é um jogo de luta, embora não seja muito bom jogo de luta, nem jogue tanto, tem uns que são muito bonitos, né cara? Eu vou querer jogar isso aí, para dar uma testada. Então, marque aí na agendinha, dia 18, final de semana que vem, e já começa a ficar de graça aí, para a galera. E o jogo que volta a ficar de graça, por um bom período, é o Street Fighter V, Champion Edition, com a versão trial dele, que é basicamente, o jogo todo, que é um jogo zero, sabe? Porque, essa versão, ela vai a partir de hoje, agora, até dia 25, então você tem mais de 10 dias, para jogar o Street Fighter. e por que que essa versão trial, é basicamente, o jogo completo? Porque, ele tem, os personagens da primeira, até a quarta de geração, até a quarta temporada, e são tipo, 40 lutadores, é bicho para caramba, mano, é um jogo, é muita coisa, sabe? É muito personagem, que você tem para jogar. Óbvio, que se você for mais, aqueles viciados, que você pegar todos, aí você vai ter que pegar, aquelas DLC, Street Fighter, e blá blá blá, mas eu acho que, está um trial, de excelentíssimo tamanho, é, uma season 1 ou 4, é basicamente, jogo completo, então, bem interessante, aí para quem curte, e é, basicamente, jogos de luta, aí, nos consoles, mas pelo menos, é melhor do que nada, aí, demonstrações, que tinha, vindo direto aqui, né? Espero que gostem dessa vez, então esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, pela atenção, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!